Quem foi o fundador da maçonaria no mundo? Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos e nesse vídeo de hoje nós vamos ver justamente essa questão. Quem será que fundou a maçonaria no mundo? Vamos descobrir, vamos conhecer um pouquinho mais dessa história, talvez seja a melhor colocação a se fazer a respeito desse assunto que traz bastante dúvida na cabeça das pessoas. Quem fundou a maçonaria? Quem foi a pessoa que fundou? A resposta não é tão simples assim, mas vamos conhecer um pouquinho mais dessa história fantástica para falar a verdade. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Estou convidando aqui você, caso esteja chegando aqui agora, faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Também já deixe seu like e ajude o canal Fatos Maçônicos. E pense em tornar-se um membro aqui do canal Fatos Maçônicos. Muitos assuntos bacanas, né? Esses dias aí eu estava fazendo uma... Eu faço uma live, eu disponibilizo material para os membros, que são colaboradores efetivos aqui do canal Fatos Maçônicos. Disponibilizo material durante a semana e sempre faço um aulão, tipo um aulão, uma live, um pouquinho mais comprida e mais profunda em determinados assuntos, mais pontuais. E daí você tem que colocar ali para membros. Eu esqueci, eu deixei no público, daí era um sábado, foi um sábado que aconteceu isso. Faço sempre, geralmente faço sábado e deixo disponível para o pessoal, é só entrar na aba da comunidade ali. E daí esqueci, quando eu vi, começou a entrar um monte de gente na live. Eu falei, ué? Que geralmente eu gravo muito cedo, né? Gravo cedo e fica disponibilizado. Depois as pessoas vêm, colocam seus comentários. Eventualmente um ou outro membro entra ali na hora. A gente até bate um papo ao vivo, tira alguma dúvida e tal, né? Mas os horários são um pouco malucos, né? Tipo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Mas se você quiser entrar nessa questão de tornar-se um membro, pense no assunto, é só clicar no botãozinho de membros, né? E também, obviamente, buscando um aprofundamento, Entenda a Maçonaria, que é um vídeo curso muito dinâmico e bacana, que vai levar você a outro nível de entendimento, como tantas pessoas que eu tenho visto. Tem me deixado muito feliz, certo? Ver a mudança de postura de muitas pessoas com relação à ordem, mesmo irmãos, né? Irmãos que adquiriram o curso Entenda a Maçonaria, agora conhecem muito mais do que conheciam antes. Então tem muito material inédito também, que poucas pessoas têm acesso aqui no Brasil, certo? É muita coisa assim, foi muito bacana esse curso, né? Ele continua, certo? Tá aqui o link aqui embaixo. Bom, então, pense em dar um passo a mais nessa questão, mesmo sendo fora da maçonaria, sabe? Se você quer compreender mais como é que funciona todo o sistema, então entenda de vez, entenda a maçonaria. E esse assunto aqui é muito interessante, né? Quem foi o fundador da maçonaria no mundo? Isso aqui causou muita confusão, né? Se nós observarmos, na verdade, se você pegar uma série de, por exemplo, de ordens que foram surgindo, né? Eu gosto muito dessas ordens, como é que a gente coloca? Sociedades secretas, né? Ordens secretas, né? É muito difícil, né? Senão a gente não conheceria, né? Se fosse secreta, não saberia. Mas existiram uma série de correntes, assim, a gente pode pôr de sociedades, né? Sociedades desde os salões Rosa Cruzes, aos Templários, por exemplo. O que mais que eu posso citar? Bom, e essa aí é uma base muito interessante, na verdade, que a partir disso daí se desenvolveu uma série de ordens, né? Então nós temos correntes interessantes aí, a teosofia da Helena Blavatsky, por exemplo. O que mais? A Golden Dawn, por exemplo. Enfim, existe, na verdade, uma infinidade de correntes, né? Que acabam associando algumas coisas, alguns elementos aí, certo? E a maçonaria também, né? Ela, na verdade, é oriunda de questões muito parecidas. E quando surgiu a maçonaria, na verdade, quando surgiu, melhor falando, a questão do regramento, né? Dos regramentos, por exemplo, a constituição do reverendo James Anderson. Isso aí foi um ponto fundamental que, na verdade, pode ter causado muito controvérsia. Em um determinado ponto ali da constituição do reverendo James Anderson, se falava que o primeiro maçom era Adão, aquele Adão lá, do Adão e Eva, do princípio. Então a maçonaria havia começado lá no princípio. Então existiu essa teoria e tal. Muita gente começou a especular a respeito desse assunto, né? Mas nós temos uma data, né? Temos uma data. Então entendo, né? Então, ouve-se falar que a maçonaria, certo? Você vai ver que é o ponto de vista, né? Ela é muito antiga. Ocorreram maçons, por exemplo, lá no Egito, os construtores romanos, por exemplo, os sumerianos, certo? Os orientais, enfim, né? Todos aqueles povos que tinham a construção. Então colocavam-se como maçons aquelas pessoas. Mas a grande verdade é o seguinte, né? Nós tínhamos algumas características que é muito interessante você saber. Se você me acompanha aqui, você sabe. Eu já toquei em alguns assuntos. Falo lá no curso Entenda a Maçonaria, né? Que se você observar o desenvolvimento do ser humano no nosso planeta Terra, certo? Algumas características são comuns, né? Então o desenvolvimento das construções, por exemplo, é uma coisa comum que ocorreu praticamente no mundo inteiro. E a especialização nas construções e em grupos especializados também é uma coisa muito comum. Então nós temos essa situação acontecendo, por exemplo, lá na Noruega. A Noruega se desenvolvendo desde a pré-história. Eu estou puxando essa história desde a pré-história, mas estou trazendo desde a pré-história. Imagine, né? Transportes a essa questão. E lá, claro, o ser humano surgiu lá. Depois, passou por todo aquele processo de coleta, depois de caça e tal. Depois foi buscar um abrigo, aquele negócio todo. Depois foi buscar mais conforto. E assim, começaram-se as construções. E ali, naquele pequeno grupo, começou aquele intercâmbio. Começaram as sociedades. Alguns se especializaram em algumas outras coisas. Surgiu o escambo, né? A troca. Depois surgiu a moeda, o comércio. Então, essa história, ela é muito comum, basicamente, em todos os povos. Certo? Praticamente em todos os povos, você vai ver uma história que se desenvolve mais ou menos nessa linha que eu acabei de citar. E dentro desse pessoal que acabou se especializando nessa questão da construção, né? Alguns grupos ficaram cada vez mais especializados. Daí vem aqueles segredinhos, né? Que o pessoal... Algumas pessoas ficaram emblemáticas por conta disso, né? As construções medievais das catedrais. Ou os romanos, por exemplo, fazendo as vias, né? Construindo as estradas. Que foi um fator preponderante para a expansão do Império Romano, né? Então, tem até um ditado muito interessante, né? Que todos os caminhos levam a Roma, né? Então, é muito antigo isso daí. Porque Roma... Os romanos, no caso, né? Começaram a construir muitas e muitas estradas. As pontes, as pontes com arcos, né? Então, são coisas dessa época lá do Império Romano. E assim, o Império cresceu cada vez mais, né? Então, é um tipo de estudo, assim, fascinante. E você vai... Se você fizer esse tipo... Se tiver interesse de fazer esse tipo de estudo, assim, a partir do desenvolvimento das construções, é uma coisa muito bacana mesmo para se entender. E daí, tá! São construtores, mas são maçons, certo? Nós vemos a questão dos construtores em vários países. Nós também vemos a questão das sociedades e as pessoas preocupadas. Só que tenha em mente uma coisa, né? O mundo, antigamente, era muito diferente, né? Por exemplo, né? Se você pegar na Grécia Antiga, as pessoas que não eram da Grécia, não eram nem considerados cidadões ali da Grécia, né? Então, eram pessoas de fora, eram estrangeiros. E era uma coisa muito rígida, né? Isso ainda acontece. Se a gente tiver uma visão macro do mundo, acontece isso, né? Outra coisa. Existiam escravos, por exemplo, né? As mulheres não tinham direitos. As mulheres não tinham nenhum tipo de direito. Não era considerado um cidadão. Uma mulher não era uma pessoa, pra você ter ideia. Sabe, se você estudar história, você vai observar esse tipo de coisa, né? Então, houve aí, depois, com o decorrer do passar do tempo, né? Com o decorrer do passar... Eu tô ótimo hoje, né? Com o decorrer do passar do tempo, as mulheres foram cada vez mais conquistando o seu espaço, né? E hoje, obviamente, entendemos que elas são a mesma coisa que a gente, né? Mudança de gênero. Masculino, feminino. Simplesmente isso. Porém, é uma questão importantíssima para que a humanidade continue prosperando, continue aumentando. Então, é necessário isso. E os direitos, obviamente, são iguais, né? Então, esse é o meu ponto de vista, a primeira coisa. Mas, algumas ordens, como a maçonaria, e a qual eu faço parte, que é a maçonaria conservadora e tradicional, né? A gente segue alguns regramentos muito antigos. Então, não se tem mulheres, por exemplo, na maçonaria conservadora, da qual eu faço parte, né? Grande Oriente do Brasil. Eu sou da corrente do Grande Oriente do Brasil. E voltando à questão aí dos estudiosos, você percebeu o seguinte. Existem os construtores e existem os estudiosos. Então, a maçonaria... E isso aconteceu em praticamente todos os países. Você vê histórias desse tipo. Na Alemanha, por exemplo, eu tô falando muito antigamente, até no... Vamos pôr assim, até a gente pode falar na Idade Média. Depois das trevas, né? Começou a surgir uma curiosidade muito grande no ser humano. Então, em vários países, na França, na Bélgica, em Luxemburgo, que mais... Na Alemanha, como eu falei, na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, você vai ver que existiam grupinhos, né? Na França ficou mais emblemática essa questão dos ditos salões Rosa Cruzes, né? Que são base para algumas ordens aí que existem, ou existiram. Existiram, melhor falando, né? Daí tá. A maçonaria, ela é muito parecida nesse contexto. Então, começaram a ocorrer movimentos, movimentos, né? De construtores em vários países, na Escócia, na Irlanda, certo? Mas era uma coisa totalmente o que a gente chama hoje de lojas selvagens. Eram lojas totalmente independentes. Então, começaram a se criar sistemas e até ritualísticas, né? Então, eu tenho aquele curso meu, que é o Maçonaria Através dos Séculos, que eu dou um toque muito interessante. Se eu não me engano, é a partir de 1390, que já tem algum material, já tem algum estudo a respeito do desenvolvimento de determinados ritos, que depois acabaram se tornando maçônicos, aí, né? Oficiais. Então, começou, na verdade, entenda isso daí. Em todos aqueles países da Europa, como eu falei, basicamente, obviamente, falando, começou a ter esse tipo de movimento. Só que daí, o que aconteceu? Isso ficou com bastante força lá na Europa, na Europa, na... Perdão. Em Londres, né? Na Inglaterra, melhor falando. Na Inglaterra. Então, as pessoas não tinham essas coisas que a gente tem hoje, né? Não tinham... A diversão era ler, por exemplo, né? Não existia televisão, não existia internet, não existia nada. Então, existiam as tavernas e as leituras. E os estudos, obviamente, né? A troca de ideias com relação a esses estudos que o pessoal acabava travando, né? A partir desse momento, começou a surgir um movimento dentro das tavernas, que seria o que a gente conhece e veio depois a se tornar uma coisa muito mais estruturada, né? A maçonaria. Em Londres, então, existia lá a parte de York. York é lá no norte da Inglaterra. E existiu o pessoal em Londres, que é mais ao sul. Então, começou... Assim, o que dá pra gente especular é que começou, parece que um apontamento que teria a possibilidade daquele movimento começar a se organizar. Então, a partir desse ponto, justamente no dia 17 de julho de 1717, foram chamadas algumas daquelas tavernas, que eram as lojas, no caso, né? O Ganso e a Grelha, a Coroa, a Copa e a Uva. Então, os representantes dessas quatro lojas juntaram-se lá na caverna, na caverna, não, na taverna, o Ganso e a Grelha, e acabaram fazendo uma eleição. E daí, elegeram como o primeiro grão... Entre todos os companheiros, porque não existia o grau de mestre, né? Entre todos aqueles companheiros que estavam naquela taverna, elegeram o querido irmão Anton Sauer, como o primeiro grão-mestre da maçonaria organizada do mundo. Então, aqui nós temos um divisor de águas muito interessante, que eu sempre... Se você começar a perceber agora, você que me acompanha há algum tempo, obviamente, vai perceber que eu falo a maçonaria contemporânea. Desde muito tempo eu falo, isso é a maçonaria contemporânea, porque é justamente esse que seria a marca principal de um movimento maçônico totalmente independente, que acontecia no mundo inteiro, de uma maçonaria organizada. E a partir dessa organização da grande loja de Londres, que hoje, depois juntou-se lá com New York, depois, algum tempo depois, alguns anos depois, acabaram se juntando, hoje é conhecido como o Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, eles utilizaram uma coisa muito interessante, que surgiu em 1483, se não me engano a data, que é a questão das patentes. Então, a maçonaria começou a dar patentes, né? Então, é assim que funciona a maçonaria até hoje. Então, a grande loja de Londres, por exemplo, só para você entender como é que funciona, surge uma determinada... Eu já contei essas histórias. Imagine você que existisse, não existe, é difícil. Surge um país, por exemplo, e começa o movimento maçônico lá. Então, o pessoal daquele determinado país, que eu vou chamar agora de... Sei lá, é país A. Só para a gente... Estou sem criatividade hoje. Aquele país A. Começa o movimento maçônico, né? Como foi aqui no Brasil, na época da colônia. E depois, eles vão pedir, por exemplo, uma carta patente, né? Para a Inglaterra. Já está estabelecido, né? Todo o sistema já está estabelecido. E daí, o pessoal da Inglaterra, claro, vai estudar, vai pesquisar quem são aquelas pessoas, como é que elas estão trabalhando. Elas estão seguindo o regramento. E depois de uma série de pesquisas e análises a respeito desse novo país, dessa nova potência, opa, eles darão a carta patente e ali terá sido instituída a maçonaria regular e reconhecida mundialmente. Então, é assim que funciona o negócio. Então, você que me acompanhou hoje, né? Você vai entender que, de fato, não existe um criador da maçonaria. Por isso que eu falo muitas e muitas vezes, né? E tem que saber, conhecer o limite das coisas, né? Eu falo aqui, eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da ordem maçônica universal. Porque aqui eu quero que você entenda que a maçonaria é um movimento muito grande, muito antigo, no entanto, claro, ela foi se construindo, no entanto, nós temos uma data, que é essa que eu falei, 17 de julho, uma data oficial, né? Quer dizer, apesar de algumas controvérsias com relação a isso aí, por parte do pesquisador Andrew Prescott, que me acompanhou lá naquele seminário que eu já fiz há algum tempo atrás, está lá no Entendo a Maçonaria, maçonaria através... o primeiro seminário online da maçonaria ocorreu há alguns anos atrás, eu falo a respeito dessa questão, desse lance da controvérsia do ano de 1717 para 1721. Então acontece esse tipo de coisa. Pois bem, então aqui você sabe que não existe uma pessoa, agora, né? Não existe uma pessoa que fundou a maçonaria. A maçonaria não foi fundada por ninguém, não existe um nome que fundou a maçonaria. Mas foi um movimento que vem cada vez mais crescendo, certo? E hoje nós temos muitas nuances a respeito desse movimento, certo? E um determinado ponto da história dessa sociedade, uma visão antropológica de como esse movimento foi acontecendo, e um determinado ponto, que foi essa data, 17 de julho de 1717, ela começou a organizar-se e tomou outros rumos mais organizados. Então nesse vídeo de hoje, agradeço você que teve a paciência de poder se dar ao luxo de aprender um pouquinho mais a respeito da história dessa fantástica sociedade que é a maçonaria, esse movimento maçônico universal. Eu espero você no meu próximo vídeo e um fortíssimo e grande abraço!